Foi uma vitória que garantiu o Grêmio nas semifinais do Campeonato Gaúcho, mas também foi muito mais do que isso. Afinal de contas, a exibição contra o Brasil de Pelotas veio cheia de boas notícias. Do ressurgimento do Meia Cristaldo até a afirmação de Gustavinho. Sem contar a grande notícia do sistema defensivo, que não foi vazado. A gente fala sobre esse jogo depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos da classificação gremista aqui na Arena. Antes deixa o like e compartilha o vídeo. Te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Aqui na Arena vimos o Grêmio bater a equipe do Brasil de Pelotas pelo placar de 2x0. Isso não chega a ser surpreendente. Afinal de contas, dos times que vimos no Campeonato Gaúcho, a superioridade do Grêmio em relação ao Brasil de Pelotas já era conhecida antes da bola rolar. Agora, o que não tira o mérito da forma como o Grêmio jogou e da forma como o time se comportou aqui no estádio? Primeiro ponto, foi um resultado cheio de boas notícias. Eu vou excluir a classificação. O Grêmio foi protocolar, cumpriu a sua missão, passou de fase. Eu não vou bater palmas para o Grêmio chegar numa semifinal porque essa é a ambição mínima, é o mínimo que a gente espera de um time como o Grêmio. Mas o Grêmio fez o que tinha que fazer. Agora, o jogo para mim serviu para outras avaliações. Primeiro, foi um duelo truncado inicialmente, um duelo de poucas oportunidades no primeiro tempo. O Brasil de Pelotas veio com uma proposta muito clara de se retrancar, não dar espaços. O Grêmio sofreu em dado momento por conta disso, mas aí entram as grandes notícias que precisam ser exaltadas. Primeiro ponto, quem comandou, quem conduziu a classificação gremista para as semifinais foi o Camisa 10, foi o Franco Cristaldo. Teve o melhor desempenho dele na temporada de 2024, foi um jogador de boa participação e todas as críticas que foram construídas ao longo do Campeonato Gaúcho em cima da figura do Franco Cristaldo, hoje foram rasgadas pelo próprio jogador dentro de campo. O campo fala e não tem como você brigar com o campo. Cristaldo foi o nome do jogo. Foi batalhador, foi participativo sem a bola, fez pressão no adversário, correu, se apresentou, tentou armar, além do gol marcado, que foi um golaço que abriu os caminhos para o resultado. Um gol de grande perícia, de grande qualidade, uma finalização de fora da área, um chute para ficar na memória do Franco Cristaldo sem dúvida nenhuma e que permitiu que a vitória fosse construída. Porque, repito, o primeiro tempo estava muito ensaboado, muito difícil e se não fosse o Franco Cristaldo, o jogo talvez no segundo tempo teria sido muito mais complicado. Cristaldo, foi a grande notícia. É um ressurgimento ou uma tentativa de ressurgimento. Um jogador que, em dado momento, começou a perder prestígio com o Renato, teve uma conversa, saiu do time, volta e volta agora contra o Chavante, tendo uma boa exibição. Mas ele não foi a única notícia positiva, porque tivemos outras afirmações dentro do time do Grêmio. O Gustavinho, por exemplo, a cada jogo que passa, esse jogador encanta mais o torcedor do Grêmio. É um garoto, tem 18 anos e tem sido o nome do ataque. O Gustavinho tem a individualidade, tem o ímpeto. Nos momentos de baixa do time, ele não diminui a sua intensidade, é muito participativo, sem contar que tem uma taxa de acerto que impressiona. O Gustavinho hoje não fez gol, mas o Gustavinho foi, sim, um dos responsáveis por levar o Grêmio para frente, por deixar o Grêmio em situações de finalizar. E aí eu aproveito, já que toquei na palavra finalização, para dizer, Diego Costa não teve um grande jogo, mas ele foi centroavante. Nos momentos em que a bola chegou lá na frente, ele foi participativo, ajudou na construção. Me chama muito a atenção isso, o Diego é um cara terminal, mas a gente sabe, por tudo que foi a carreira do Diego Costa, a capacidade que ele tem fora da área, e ele está mostrando isso aqui em Porto Alegre. Errou bastante contra o Brasil de Pelotas, é verdade, em alguns tabelamentos, mas ele é muito, muito rico fora da área, tecnicamente. E o gol foi apenas um prêmio, um presente, para que ele possa também comemorar e ter esse aumento de confiança, que é o que o Grêmio deseja para o Diego Costa. E para fechar as boas notícias, o Grêmio teve um jogo seguro. E esse é um dos principais fatos, talvez, porque ao longo da jornada do Grêmio, ao longo do Campeonato Gaúcho, nós vimos o Grêmio sempre muito inseguro. Independente de ser em casa ou fora de casa, o Grêmio sempre sofreu demais. Independente da qualidade do adversário, o Grêmio dava espaços. E hoje, o Grêmio não permitiu que o Brasil de Pelotas tivesse oportunidades claras. Aí você pode pegar, primeiro, a dedicação do meio campo. De novo, repito, uma postura diferente foi colocada, inclusive pelo Franco Cristaldo, na saída de bola do adversário, batalhando, ajudando o sistema defensivo. O PP é o ponto negativo dessa história. O PP está muito mal e logo, logo deve perder vaga para o Duqueiroz. Esse é um caminho natural pelo desempenho técnico do PP nessa temporada de 2024. Mas no sistema defensivo também tinha uma novidade, que era o Mike, lateral esquerdo, que saiu de campo, levantando um temor. Vai ser avaliado, sentiu dores na virilha. A gente vai ter que ficar esperto nesta situação. Mas ele foi um jogador discreto, ao mesmo tempo que cumpridor da sua função. Fechou a linha, por vezes, ficou ao lado do Walter Kahneman e do Jeromel, fazendo uma linha de três quando o time se projetava para frente. Não subia muito. O Grêmio perde ofensivamente na figura do Mike, mas ganha defensivamente. E a gente sabe que o sistema defensivo do Grêmio era um problema. Contra o Brasil de Pelotas, momentaneamente, houve uma solução. Tomara que o Renato tenha descoberto o problema e tenha consertado. Vamos ver agora, nas semifinais do Campeonato Gaúcho. O jogo contra o Chavante foi muito positivo. Pela classificação, mas principalmente pelas notícias, pelo desempenho. O torcedor do Grêmio pode comemorar. O torcedor do Grêmio pode aproveitar a semana aliviado e ter a expectativa de um time crescendo no momento certo. Porque, como disse o Renato na última entrevista, a temporada começou agora, no jogo decisivo contra o Brasil de Pelotas, o primeiro que, entre aspas, interessava do Campeonato Gaúcho. Eu quero a tua opinião aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.